Aleluia! É com muita alegria que eu sou doce e gosto com a paz do Senhor. O clima está gostoso. Maravilha! Aleluia! Eu disse para Jesus, Senhor, não me dê oportunidade, mas se Tu me deves, ajuda que eu possa ter um canal de bênção. E cantando os hinos, eu já ouvi uma palavra que dizia assim, fala, fala Senhor. E eu disse, Senhor, Tu pode falar com o mosto. E o Senhor falou comigo, me dê uma palavra. Aleluia! E eu quero compartilhar com os irmãos, que os minutos correm depressa. E eu sei que nós viemos para receber uma bênção. E o Senhor tem uma bênção, o Senhor tem milagre, o Senhor quer fazer algo na Tua vida. Só depende de você. Deixa mágoa, deixa rancor, deixa tristeza, deixa angústia, tudo aquilo de ruim lá fora. E deixa o Espírito de Deus se apoderar da Tua vida. E Tu vai ver os milagres. Aleluia! Convido os irmãos para nós, lemos uma palavra bem conhecida. Mas foi o que o Espírito Santo falou comigo nesta noite. No livro de Timóteo, 2 Timóteo, a carta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Dois versículos, mas uma passagem muito gostosa. E se os irmãos puderem, acompanhem. Dizem o seguinte, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Aleluia! Essa é a palavra, aleluia, que o Senhor falou através do hino. Fala, fala, Senhor! Os irmãos cantaram. Fala, fala, Senhor! E Ele está falando. Aleluia! Aleluia! Guarda o bom depósito que habita em vós. Eu não sei o que habita dentro do teu coração, mas eu sei que no meu coração está habitando uma alegria tremenda. Aleluia! Uma alegria, aleluia! Da salvação que eu não tinha esse privilégio. Mas o Senhor, pela grande e infinita misericórdia, nos deu essa salvação. E eu sei que o meu nome está escrito lá no livro. Aleluia! E aqui nós podemos ver essa palavra do apóstolo Paulo falando para o jovem pastor Timóteo. Moço na época ainda, e aquele moço sabemos que era conforme nós sabemos esses nossos meninos e moços que a gente viu crescer aqui na Mineira, que hoje são pregadores, levitas, e que a gente acompanhou com aquele ali. Aleluia! Aleluia! Timóteo era um desses também, ele foi criado pela sua avó e a sua mãe, crentes. Aleluia! Cresceu e foi separado para a obra. E agora o apóstolo Paulo dando um conselho para ele. Olha, Timóteo, tu guarda esse bom depósito que habita em vós. Guarda, conserva o modelo das sãs palavras que divinos têm aprendido. Tu guarda isso aí. Conserva, guarda, e nessa noite o Espírito de Deus fala para nós. Guarda aquilo que tu tens aprendido. Guarda o que tu tens aprendido aqui na igreja durante esses anos. Guarda. Não vem guardar outras coisas ruins. Tem muita gente guardando. Mágoa do irmão. Tristeza do pastor. Isso, mas aquilo, tantas coisas, nem vou falar para não dar hipótese para essa qualidade de raça. Mas, guarda o batismo que tu recebesse aqui. Guarda o dom de língua. Guarda o dom de profecia. Guarda os dons que tu tens recebido. Aleluia! Os irmãos cantaram. Fala, fala, Senhor. O Senhor está falando através da vossa palavra. Aleluia! Guarda! Meu Deus do céu! Tantas coisas boas. Mas, o conselho do apóstolo Paulo, através da sua palavra. Guarda! Olha, Jesus! Aleluia! A gente guarda tantas coisas, às vezes, na infância da gente. Essa semana passada, a minha mãe que veio aqui, e nós comentando sobre a nossa infância. Infância, de rosa, infâncias, muitas épocas difíceis. Mas, a gente guardou o bom caráter que o pai e a mãe nos deram. E eu tenho guardado, da minha mãe igreja, desde 1967, essa palavra. E eu sempre tenho dito, Senhor, que o salmista David escondia a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos esconder, vamos guardar essa palavra. Porque é essa palavra, que na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora ruim de chegar, é que vai nos guardar. Através. Aleluia! E o apóstolo Paulo falando. Guarda o bom depósito que habita em vós. Guarda tudo aquilo que habita em você. E eu não sei o que habita dentro de ti, mas nessa noite eu te digo. Coloca para fora. Manda embora todas as coisas que não pertencem ao teu coração. Tristeza, mágoa, angústia e toda essa raça de coisas ruins. Manda embora. E é uma coisa seguinte, irmãos. Que aquilo que está dentro do nosso coração, não é os irmãos que vão tirar. É nós que temos que mandar embora. Mágoa que está dentro do meu coração, ninguém pode tirar. É eu que tenho que chegar e tirar e mandar embora. O Espírito Santo falando, irmão. Aleluia! Manda embora aquilo que não te pertence. Aquelas coisas ruins, manda embora. Em nome de Jesus, manda embora. Exatamente. Eu não adianto eu chegar lá e dizer. Eu vou te tirar isso aí que está dentro de ti, essa coisa ruim. Não adianta que eu vou tirar nada. Ninguém vai tirar nada de ninguém. Mas é nós que temos que mandar embora e dizer, Senhor, habita o teu Espírito na minha vida. Porque quando o Espírito começa a habitar, além disso, eu não vejo nada de mal no irmão. Não vejo nada de ruim no pastor. Não vejo nada dos cooperadores. Não vejo nada de ruim. Mas é só coisa boa. Ah, eu oro, irmão, e Senhor? Coisa boa que eu vejo. Eu não vejo coisa ruim. Porque o Espírito de Deus está habitando em nós. Em nós, nessa noite. Aleluia! Já esgotou o meu horário. Mas guarda. Guarda o bom depósito que habita em vós. Muito obrigado. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.